Com vocês, Salão de Dança apresenta O Tempo Não Para. O Tempo, essa senhora de agulhas delirantes, tecendo freneticamente os fios da nossa vida. Nosso destino na universaria das formas infindáveis, incansáveis, imprevisíveis. O que ficará de nós nos espelhos atemporais, quando desaguarem apressadas as correntes do rio do tempo? Nossas vidas, nossas obras, dores, paixões, medos, alegrias, angústias, realizações, sonhos. Tudo que somos, sentimos, construímos, vivemos a cada minuto, a cada dia, a cada década. Num pulsar desenfreado, louco, varrendo as esquinas da cidade, como as artérias de um corpo imortal. Deixo que o destino mostre o próximo passo. Encontro o ritmo se o desejo silencia. Danço uma coreografia infinita. Encaixo-me neste elenco, que se alterna ao longo dos séculos, numa eternidade onde as cortinas jamais se fecham. Encontro o ritmo se o desejo silencia. Encontro o ritmo se o desejo silencia. Encontro o ritmo se o desejo silencia. Música 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 Música